Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto que vocês estão pedindo muito, que são sneakers. Sneakers nada mais é que tênis, resumindo. Mas aí a gente tem que copiar tudo, né, de fora? Então é o seguinte, todo mundo tá vendo essa moda dos tênis, as filas dos tênis, a senha pra pegar o tênis. Tem gente que não tem ideia. Do que é. Eu vou aproveitar que aqui em casa é, tipo, eu tenho várias idades aqui, gente, já dá pra pegar os meus tênis, filho, filha, enfim, fiz um apanhado geral. E vou mostrar os tênis hoje em dia mais comentados da internet, do mundo da moda e os que estão copiando mais e tudo mais. E um pouquinho das parcerias, porque esse assunto, quem entende bem aqui em casa é meu filho. Estou implorando um vídeo pra ele, como pra ela também. Mas agora começaram as aulas e fica tudo mais difícil. Mas ele vai gravar comigo e vai explicar tudo de uma forma geral. Eu vou focar aqui nos sneakers. Então o que que foi? As empresas, tipo Nike e Adidas, que são as mais famosas, começaram a fazer parcerias com os rappers e o Pharoah foi um deles e o Kanye, não é Kanye, Kanye, pra assinar os tênis. E aí começou essa loucura. Aí tem todo um mundo por trás disso. Então assim, tem um calendário sneakers. Então você chega na Adidas, tem um calendário sneakers. Você pega lá as principais datas. Quando vai ser lançado esse tênis X, vou dar um exemplo ridículo, assim, nada a ver. Vai ser lançado em qualquer um, na loja da Adidas tal. O povo vai pra lá, um dia antes, fica na fila, pega a senha, é sorteado. Depois do sorteio, fica em outra fila no dia seguinte, para ver se ainda, a hora que ele chegar lá pra pagar, tem o tênis dele. É super fácil. Aí o que acontece? As pessoas que gostam da marca, não conseguem mais os tênis. E aí, se você amargar a fila e tiver toda a ginga, toda a malícia de conseguir chegar na hora certa e tudo, você consegue. Se não, você tá ferrado, não compra o tênis ou compra na mão dos resellers, que eles chamam dos revendedores. Eu vou parar de falar em inglês, que eu acho ridículo. Eles vão comprar na mão de revendedor. Revendedor ficou na fila, só que aí eles colocam várias pessoas na fila, que é uma sacanagem. Essas pessoas compram os tênis e revendem depois. É ótimo. E tem pessoas também que os marketings das empresas são super ligados. Eu acho incrível isso. Que ao invés deles darem os tênis pra formadores de opinião, que realmente consomem a marca, gastam com a marca e gostam da marca. Não. Eles pegam lá, tipo, fulano, ciclano, beltrano, que tem não sei quantos seguidores, eles vão por seguidor, né? Não é por nada de marca. É por métricas que eles usam que tá toda errada, mas tudo bem. E dão pra essas pessoas, que não sabem nem como usam tênis, não sabem nada. Porque, oi, chegou o quê daqui da Nike? O que foi mesmo? Não sei nem o que se trata. Enfim, meio tudo errado, mas tudo bem. Quem sabe um dia eles abram os olhos pra essas coisas. Então tá. Os tênis mais usados e os mais desejados são os que eu vou mostrar aqui. Depois disso, as marcas ligadas nesse movimento todo, resolveram agilizar. E quem saiu primeiro ali na frente, começou com essa história toda, Off White fez com a Nike. Mas, independente de parceria, a Balenciaga foi lá e fez os dela. Começou pelo tênis meia, que é aquele tênis que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é super gostoso. Eu não gosto muito, porque apertou muito minha canela. E começa a prender um pouco a circulação. Eu não gostei. Aí minha filha se deu bem porque ela tá usando. E o outro, que é aquele pad shoes, que é aquele ugly shoes, que cada um pôs um nome. Que, assim, é aquele tênis do papai de 1980, que usava, que é gigante. E é horroroso e pesado, mas eles relançaram. E é uma febre. Eu vi isso em Hong Kong, um ano e meio atrás, eu olhei no pé do cara, eu falei, nossa, que coisa... Tipo, era bonito ao mesmo tempo, eu não sei, tinha uma coisa... Quando eu comecei a ver muito, assim, eu falei, não, esse tênis realmente não dá. Mas, virou uma febre. Eles continuam fazendo. Então, assim, objeto do desejo. Então, só essa garotada e os caras que gostam muito é que sabem realmente a cor do tênis, que vale mais, que vale menos. Eu compro porque eu gosto do tênis. Independente se vai valer ou não vai valer. Meu filho fica louco, eu não tô nem aí, arranco lacre, arranco caixa, arranco tudo, joga fora e vou usar. Porque é pra isso que eu comprei. Eles não, eles guardam, guardam na caixa. Vende de primeira mão, segunda mão. Tem toda uma tabela, gente. Depois eu explico num outro vídeo. Agora eu vou falar dos tênis. Isso aqui independe de homem ou mulher, tá? Os tênis que eu vou mostrar aqui são tênis unissex que vai pra qualquer um. Qualquer um pode usar, homem ou mulher, enfim. Tem masculino e feminino, tem as alas do masculino e feminino nas lojas, mas nada impede. Vou começar pelo que todo mundo ama, que é esse horroroso. Esse aqui é o da Balenciaga, que vocês estão vendo. Que foi o presente de aniversário do meu filho, na verdade, antecipado. Que... Tá focando, gente? O presente que, olha isso aqui, pesa, ó, juro, na minha mão, pra vocês terem uma ideia do peso, ele pesa um... tipo uns 700 gramas, quase um quilo. Ele tem um solado gigantesco, que vocês vão ver aqui. O número aqui na frente. Atrás é mais grosso ainda. Você fica mais alto. Por incrível que pareça, a gente lá na loja, no debate do tênis, compro tênis, não compro tênis, compro tênis, compro tênis. Que eu falei assim, olha, leva o que for mais bonito, né? Eu acho que assim, o menos feio, na verdade. Porque tinha um outro que era novo, que não sei o que, que ia valer mais. Eu falei assim, mas não dá pra ficar escolhendo tênis assim. Esse eu achei super legal pelas cores. Mas por incrível que pareça, tinha uma menina lá, super fofa, meiguinha, ruivinha, tipo... De vestidinho florido. E ela estava comprando um igual a esse. Só que off-white. Ela estava com vestido... Por um triz, eu não cheguei e falei, querida, não, não faz isso. Gasta seu dinheiro com outra coisa. Mas estava lá. Ela e a mãe, acho que era presente também. Não tinha nada a ver com ela, mas ela estava comprando. Importante. Se não tem a ver com você, gente, não vai no negócio da moda. Aí o cara pega. Ai, que legal, tenho dinheiro pra comprar? Vou lá, compro um desse. E o estilo do cara não tem nada a ver com esse tênis. Não adianta. Entendeu? Vai ficar ridículo. Então, fica na sua, assim. Usa o que te convém, o que ficou mais bonito. E não só, ai, vou mostrar que eu tenho dinheiro pra comprar um tênis desse. Então, enfim, esse é o Ugly Daddy. E é aquele que todo mundo copiou. É bom vocês verem, porque tá todo mundo copiando. Eu vi um monte de marca nacional fazendo idêntico. Podia mudar a cor, pelo menos, né? Pelo amor, né, gente? Aí, continuando os horrorosos... Meu filho vai me matar, mas vocês verem. Tem esse. O foco vai ser ótimo. Tem esse. Esse aqui é outra, que é da Adidas. E esse foi, assim, uma fila gigante, super esperado. Quando eu olhei o tênis, eu falei, não acredito que é esse tênis. Não acredito que pode ser esse tênis, que eu tô esperado. É horroroso esse tênis, gente. Ele parece que é cheio de calombo aqui, ó. Mas, enfim... Esse é um da Adidas, que fez em parceria com o Izzy, que é o Kanye. Que é o Kanye. Tem que lembrar que é Kanye. Ele é um tipo de Izzy. O Izzy, que todo mundo fala assim, Ai, você tem um Izzy? Não é bem esse aqui, que todo mundo fala que é o clássico. Mas esse é o classicão, assim. É um também que, quando sai, fica uma loucura de compra. Já que eu falei do Izzy, eu vou mostrar o Izzy normal. O Izzy original, quer dizer... O Izzy que todo mundo fala, que remete ao Izzy do Kanye, é esse aqui. Então, é sempre com essa faixa aqui do lado. Ele é tipo meia, né? Esses três primeiros que eu mostrei, independente... Eu sei que eu tô falando pra homem e mulher e tal. Mas eu acho esses três que eu mostrei, esse e os outros dois, eu acho muito feio pra mulher. Particularmente, eu acho assim, deixa o pé da mulher horroroso. Porque ele é muito assim... Parece que você pisou em cima do negócio e a borracha foi pra fora. Eu já vi umas meninas usando, mas de verdade, esse tênis aqui eu podia comprar na época. Eu entrei na fila, tá, gente? Também entrei na fila. Porque mãe faz essas coisas. O pai já entrou na fila. E aí eu não quis comprar porque realmente acho meio esparramadão, assim. Esse daqui tem várias versões. Você compra um tênis desse, é o preço normal na loja. Só que os revendedores vendem, às vezes, até 10 vezes mais, dependendo do quanto ele é raro, se a Adidas não relançou. É tipo, nossa, é uma máfia, gente. Isso aqui não tem fim. Mas enfim, esse aqui foi comprado na fila bonitinho, tudo na Adidas, na lojinha. Eu acho que, assim, plano B, eu vou revender tudo isso aqui. Se um dia eles largarem tudo, vão estudar fora, sei lá, vão, tipo, Mãe, tchau, tô indo, vou morar sozinha, eu pego todos os tênis. Aí a gente tem esse aqui, que foi... Isso aqui é um lacre e ele fica no tênis, porque esse é o legal de deixar no tênis. Eu acho ridículo, o meu eu arranquei. Mas enfim, isso aqui é o tênis, o tal da Off-White com a Nike. Mesma coisa. É Vapor Max, tá escrito aqui. Então esse é da Off-White, que foi a parceria junto com a Nike. E a primeira coisa, assim, tipo, eu não tenho esse aqui, eu tenho um outro, eu vou mostrar depois. Mas assim, tira esse lacre, né, gente? Não, eles andam com esse lacre balançando, eu acho meio ridículo. Essa é a modinha deles. E é quase uma seita. Um entra no shopping, juro, em qualquer lugar do mundo. Um vê o outro com tênis, eu não tô falando de adolescente, tá? Tô falando assim, não tem idade. Eles são parados, eles começam a conversar, onde você comprou esse tênis, você conseguiu. É quase um olhar, assim, do tipo, você também é da minha turma. É muito louco. Eu já presenciei. Aconteceu até comigo, numa festa que eu tava com uma camisa da Veteman. Pra quê? E um tênis do Alexander McQueen, que eu vou mostrar aqui. Em cinco minutos, tava em volta de mim, só tinha oriental com o Supreme, com não sei o quê. Tipo assim, aqui tá a galera, então. É muito louco isso. Eles vão se juntando. Agora eu vou mostrar o Meia Valenciaga. Esse aqui, que tem bastante gente imitando. Agora, quando vocês comprarem uma imitação, gente, não fala assim, ai, o meu Balenciaga, né? Não fala assim. Comprei um tênis meia, na loja tal. Não dá pra falar que o tênis não é da marca tal. Esse é o original. Tem isso e um caninho um pouquinho mais longo. Ó, pra vocês verem. Aqui. Ele é super confortável realmente, só que pra mim não rolou, porque aperta, né? A gente tá ficando com uma certa idade e fica apertando na canela. Aí a canela incha quando você tá caminhando, já ferra tudo. Já quer tirar, arrancar aquilo lá, parece um garrote. Mas enfim, é um tênis confortável. Isso aqui é neoprene. E essa sola é bem leve. Então é um tênis super leve, diferente daquele que eu mostrei primeiro pra vocês. Isso aqui tem vermelhas, o marinho, o branco é lindo de morrer. Os meninos usam meninas e é lindo pra menina, porque o pé fica bem fininho. Não é igual aqueles outros que eu mostrei, que é mais esparramadão. Esse é um tênis. Esse eu adoro. Pra vocês verem que ele tem uma sola boost. Diferente daquela sola que eu mostrei do Easy, que ele é esparramado. Ele também é da Adidas. A Adidas chamou o Pharoah, aquele cantor, pra fazer uma linha chamada Human Race. Ele é todo, ó... Aqui tem um escrito num pé e no outro pé é outra coisa, tipo Adidas. Mas é lindo, a Chanel lançou com a Colette uma época. Aqui era a Chanel, do outro lado era a Adidas, uma coisa assim. Esse tênis vale simplesmente 20 mil euros, que eu vi, em loco, lá na loja. E toda loja que você vê esses tênis, esses tênis mais assim, eles são embalados com contact. Porque no Entrapol você não pode experimentar, detalhe. Você chega e compra. Tipo, no escuro. Não tem essa de ficou bom, ficou... Eu quase debati, tipo, brigava com um chinês lá em Hong Kong, que eu queria experimentar um tênis e ele não deixava. Falei, gente, qual o problema de experimentar o tênis? Não pode. Porque quando vai arrepender, tem assim, o que nunca foi tirado da caixa, o que já foi experimentado, tem todo um código. E o que já foi usado. Então, se você não tirou da caixa, ele vale um X. Se você... Se ele já foi experimentado, ele vale menos. E se ele já foi usado, ele vale menos. Olha que louco isso. Onde chega as pessoas. A neurose. Então, esse é um tênis bacana. E esse, sempre eles lançam de várias cores. Então, já vi aqui verde, escrito em amarelo. Aqui, é muito bonito. Tem um que é bege. Esse, sim, eu acho que pra menina fica lindo. Nada contra o outro, mas tudo bem. Esse é melhor. Aí, eu vou mostrar um que toda vez que eu estou no Instagram, todo mundo pergunta. Porque eu não tiro que eu tenho branco, preto. Eu tenho com glitter pra ir na festa. Porque ele substituiu todos os meus sapatos que cansam o meu pé. Esse é o Alexander McQueen. Ele tem uma plataforma, o que já te alivia. Você vai numa festa à tarde, sei lá, com macacão, uma coisa que cubra. Acabou. Cobre e você tá de plataforma. Super confortável. Ao mesmo tempo, ele é super cool e moderno. E, assim, aqui atrás sempre muda. Então, aqui vocês não estão vendo a costura que ele é todo preto. Mas, assim, aqui normalmente é branco, com aqui preto. Aqui pode ser de oncinha, pode ser... Eu já vi vários lindos no masculino, aliás. Quando eu não acho o meu no feminino, eu vou pro masculino. Compro o meu número do masculino. Super confortável. Não é pesado. Vocês estão vendo que ele é bem fininho na frente. O que muda bastante. Vocês não acreditam que eu já tive um tênis assim em 1990 e, tipo, pouquinho. Que eu lembro muito bem que eu comprei em Miami, tipo, essas plataformas voltaram com tudo. Tanto é que a primeira vez que eu vi, eu falei, eu fiquei, hum, será, será, será. Depois eu comprei o branco e não conseguia mais tirar do pé. Aí eu comprei o preto, aí sim vai, né. Mas tudo bem, gente. Eu só tenho o branco, o preto e o de glitter. Aí, outro que é uma parceria. Esse aqui eu achei na Dover Street Market, que é lá em Nova York. Que é uma parceria da Converse All Star com aquela marca Play da Côme de Garçom. A Play é uma marca da Côme de Garçom mais barata e mais streetwear. Então, eles fazem bastante coisas legais. Vocês devem reconhecer por esse coração. Toda vez que vocês veem esse coraçãozinho aqui, acho que dá pra ver aí. Tem camiseta, tem um monte de coisa. E esse era na parte de meninos, por incrível que pareça também. Era de bolinha. Pra você ver que lá, eles estão com tudo em todos os lugares. Não tem essa de masculino e feminino. Tudo bem, até uma pessoa falou no YouTube. Ai, mas eu gosto de ir um feminino. Tem as coisas específicas pra mulher. Mas tem uma parte que tudo meio junta. Eu vi agora no shopping em Las Vegas que eu tava. Tinha uma linha da Puma. Toda de lurex. Tipo dourada. Com vermelho e azul marinho. Maravilhosa. Simplesmente ela era de basquete masculino. Eu queria morrer. Porque era tudo grande. Não servia nada pra mim. Mas custava fazer pras meninas. Entendeu? Então tem uma parte que meio que dá pra interligar. Que deveria ser, nessas grandes lojas, devia ser única. Então essa aqui é um tênis que eu adoro. O Converse não é um tênis confortável. Mas é super charmosinho e tal. Eu penso 15 mil vezes antes de levar numa viagem. Que eu tenho que optar pelos tênis, né? Porque ele não é confortável. Então assim, se fosse... Eu ponho sempre uma palmilha pra ajudar. Porque é um tênis duro. Mas é lindinho, né? Tudo pelo modelão. Aí, esse tênis também, que muita gente perguntou no Insta. Quando tiver no Instagram, gente, é só clicar na foto. Que tem o... Eu marco normalmente as marcas lá. Pra vocês saberem de onde é. Eu não regulo informação, tá? Eu sou bem democrática, generosa. Eu falo tudo que... Até o que eu falo no cabelo. Tudo vocês não podem perguntar que eu falo. Essa marca é uma marca muito bacana. Ela é italiana. Então assim, o acabamento... Eles prezam pelo acabamento. É um tênis preto com branco? É. Mas ele é bem diferente. O couro é diferente. O acabamento. O couro dele é maravilhoso. Eu nunca comprei. Eu sempre quis. Nunca comprei. Porque ele era muito baixinho. Agora eles lançaram esse um pouquinho mais altinho. Vocês veem que ele tem aqui um escrito em dourado. Sempre com o número dele aqui fora. É um código com um número. Ele chama Common Project. Eles fazem pra homem. Tem pra homem e pra mulher. É igualzinho o tênis. Tanto faz pra homem quanto pra mulher. Dentro do assolado, eles põem woman by. Porque normalmente pra mulher eles fazem um pouquinho mais fininho. Pra homem é um pouquinho mais esforramadinho. Mas é um tênis lindo assim. Que eu compro porque é a longo prazo. Tem Adidas de camurça preto também. Mais barato? Tem. Então tudo que eu tô mostrando pra vocês. Não adianta falar assim. Ai, mas também você só mostra coisa cara. Não tem sneakers barato, gente. Se fosse barato, não seria objeto do desejo. As pessoas não ficariam em fila. Eu tô falando desse mundo sneakers. E é o seguinte. Ter coisa... As marcas, às vezes... Às vezes não sempre. Coisa cara. Coisa boa. Vocês tem que pôr isso na cabeça. Perfume bom. Vitamina boa. Creme bom. Tênis bom. Roupa boa. Vai custar caro. Porque ela foi feita cara com coisas caras e boas. Foi aquilo que eu disse. Não tem uma regra que sempre só porque é cara é boa. Mas você tem que ver se vale a pena. Coisas que valem a pena, eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou ficar chorando e nem falando. Ai, se tem dinheiro também, é fácil falar. Não. Eu vou atrás se eu quiser. Então aqui, o que eu faço nesse canal? Eu vou dando referência de coisas. Se você um dia tiver dinheiro, você não vai errar. Se você também não tiver dinheiro, você já sabe o que o fulano fez, o clano fez. E se você conseguir uma coisa parecida e barata, por que não usar? Entenderam? E o último tênis, que é o Dolph White com a Nike. Que esse aqui é mal. Gravidoso é meu. Esse é meu. Então esse aqui é pra corrida. Não é muito bom de correr porque ele é meio mole demais. Mas eu corro porque ele é macio. Ele chama... Ele é Zoom Fly. Ele foi feito em laranja e em preto. É característico do Dolph White. Eles lançaram uma linha toda de futebol pra Copa. E esse foi um tênis que teve que entrar na fila, fazer todo o processo sem a tarará. Eu tava viajando. O fofo do meu filho fez pra mim, pelo que eu já fiz pra ele. Ele não pegou o tênis pra ele, ele pegou pra mim. Eu dei sorte porque tinha meu número. Que ninguém nunca quer que é 37. Então, o que que acontece? Esse mundo sneakers que vocês vêm falar, resumindo, é isso. São as parcerias que as marcas estão fazendo com outras, com as pessoas, com os estilistas. E eles viram que é uma receita de sucesso. E a gente tá caindo direitinho porque a gente tá consumindo. E eles vão continuar, com certeza, fazendo. Então, é só pra vocês entenderem o processo desses sneakers que todo mundo fala, essa moda sneakers. Esse vídeo foi pros meninos e pras meninas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, entra lá, curte, comenta, se inscreve aqui. Ou entra no site, que é o www.hipnotique.com.br Ou lá no Instagram, que agora é só arroba hipnotique. Ou pros viciados, tem o arroba Fabrula Cassim também. Quando quiser enjoar, tiver tipo, saco, se não aguentar. Ah, preciso de tudo. Globalizado 360 é isso. Tá bom? Então, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.